Tu é de fogo, eu sou de ar Ousaria eu te manipular Só um pouquinho te conduzir Alimentar tua brasa, te expandir Depois te tragar pelos meus pulmões E sujar minha voz pras nossas canções Me queima, me assopra Me prende aos pouquinhos Me senta no teu colo Minha ninha no teu ninho Minha ninha no teu colo